Tô aqui na frente do barbeiro, hein? Não, maluco, não, vai você, vai você, eu vou confirmar que você... Tô na frente do barbeiro aqui, hein? Ele tem um assaltinho, vamos ver se esses caras são bons no tiro, pô. Muito viu, meu, G5 que tem que colocar, G5. Mas na frente não pega muito, não. Não, mas atrás não tá com G5, pô. Não, não tem não, é o puro black, pô. Vou ficar gripado aqui, mano, tá chovendo. É, puro black, verde, tá aí? Daqui a pouco eu fico gripado nessa chuva. Vem aqui na frente, vem na frente, vem na frente, vai vindo. Vai vim, vai vim. Já marquei aí, só seguir. Já marquei na loja aqui, outro. Não, no barbeiro, barbeiro, barbeiro. Ah, é verdade. Tô vendo você, só vim. Vamos passar ali pra eu comprar o McQueen? Meu caralho. Aê, aê, caralho, o carro do humano, tio. Vai que eu pra cá. É o carro da milícia. Ah, esse tio, jovem. Fazer a falta na chuva. Ah, esse que é bom. A gente já vai de favela? Vocês botaram a arma dentro do carro? Com medo. Aí, CV tem ON e PCC também. Ah, a arma tá dentro do carro aqui? Tá com o Nuno. Não, tá com o Nuno. Tá com o Diogo, tá de boa. Será que vocês vão comprar comida ou comprar um, sabe? Reparei no banco primeiro. Pegadinho. Tá porra! O carro pra mim tinha voado, mas tá de boa. O brebinho voou também. Vai, Narão. Você ajeita uma parada aqui. Ó, Guto, vai de ar. Nossa, precisa que você entrar armado. Ah, botou um pouquinho de NPC, né? Não serviu? Cadê vocês? Cadê vocês? Estamos aqui no banco tirando dinheiro e vamos lá comprar comida. Qual o banco? Da direita? Central. Já era. Já pegou dinheiro e vamos embora. Vai pra que vocês pegaram? Aí não. É só virar à direita uma lojinha. Gente, que a comida não é grátis, né, mano? Ah, comida... Ah, não sei que a gente vai roubar comida desse cara. Eu também vou... Quer comprar uma ou... Deixa eu pegar aqui pra comidinha também. Pô, Guto. Comprar comida, Guto? Marca, marca o custo que tem a loja aí, porque eu preciso abastecer a caminhonete. Não, tá. Comprar pra mim alguém, depois eu vou falar pra vocês. Eu tenho, eu compro, pô. Tá, qual custo? Qual é a única que seja a próxima que tem a loja perto? 5 de 5. Bora, vós. E aí? Bora, bora. Vou esperar agora de novo. Tá, passou o carinha aqui. Vou, vou, vou botar pro buchinho. Vai lá. Rapaziada, se eu tampar pra vocês do nada, se eu tampar os carros ali, outro ali, se eu tampar pra vocês, se eu não tiver vendo nada, é porque é o local onde a gente não pode mostrar pra vocês, cara. Porque senão vocês estão ligados, os carros ficam querendo vir aqui e tal, faz o anti-RP, demorou? Então, se alguma coisa ficar borrada aí, é porque eu não posso mostrar. Ali é o Diogo, né, Eduardo? Vai lá e compra, vai lá e compra. Ô, Diogo, você vai passar a arma lá? Ah, ó, aqui mesmo. É aqui do lado, é aqui do lado. Eu passo aqui, eu passo aqui. Então deixa eu ir ali logo, Antônio, enquanto você tá abastecendo. Para de buzinar aí, cara. É normal, padrão. O que é esse maluco aí? Ah, outro tem que vai querer matar todo mundo. Caralho, que buzina chata. Sai de buzinar, velho. O que ele tá buzinando? Ah, o Tornal. É algum carro. Que ação vocês estão fazendo? Que ação que você tá de fora, tiozão. Aí, Tiozão, aí, Tiozão, viu? Tiozão, dá uma buzinada aí, Tiozão. De novo, ele tá buzinando tudo. Não, pra parar, porra. Dá uma buzinada pra parar. Ah, tá. Aí. Aí, meu carro bugou, eu abasteci e não funcionou. É que você tá sem dinheiro, não? Não, eu abasteci, pô. Olha o caminhão ali. Espeço, espeço. Vamos lá. Tem que avisar o lixeiro, ele tá bugando. Ah, esse caminhão que eu cruzei. Olha esse caminhãozão aí. Caminhão de vermelho, né? Vamos perguntar o que ele faz aí? Vamos dar uma enquadrada nele? Vamos dar uma enquadrada, vamos, vamos. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Aí, desceu e pegou a direita, pegou a direita. Desceu e pegou a direita. Cuidado que pode ser indo pra favela, hein? Desceu e pegou a direita. Caminhãozinho vermelho. Ó, ó, ali, ali, ali. Aí, ali, 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 ó. Já enquadra. Eita, porra! Que susto. Já enquadra. Na frente, na frente, na trás. Vamos descer, cara. Desce do caminhão aí, pão, falo. Desce do caminhão, desce do caminhão. Você tá forte não, você tá forte não. Revista ele, revista ele. Revista ele, revista ele. Ah, o Gema o cara bota no carro, o Gema bota no carro. Aqui é favela, aqui é favela. Não, não, pergunte a ele o que que ele faz. O que que tu faz? Cuidado pra favela, olha aí a favela, Tietchan. Sim, sim, tô olhando aqui. É doido, e também segurando. Revista. Revista ele, revista ele. Se ele for civil normal, não rouba não, deixa ele segurar. Sim. Ele tem arma, ele tem o weapon pistol. Peraí, galera, tá rolando RP, peraí. Ele tá com arma aqui. Então, pega a arma dele. Pega a arma, pega a arma dele, pega a arma dele. Pega aí que eu não consigo pegar. Quer abrir o canhão dele? Abre o canhão dele, vê se é uma outra coisa. Tô pensando na gracinha aí não, tio, só. Tá na atividade, tá na atividade. Tô algemado, não tem como pegar a arma que ele não coube, não. Tem que pegar a arma dele, mano. Cês conseguiram? Pegar a arma dele? Fica bom, desalgema. Vou pegar a arma dele, mano. Vai, então eu vou desalgemar aí. Tô mirando nele, tô mirando nele. Desalgemado, não consigo passar arma. Fica, fica mirado. Desalgemar. Sai de perto, tio, que vai socar o cara. Afasta um pouco. Carro vermelho aí, meu irmão. Aí, tá bom, tá bom, tá bom. Fica aí, fica aí. Ué, como é que você tira o algema aqui, mano? Em polícia, polícia. Em polícia? É. Polícia... Ah, o algema aqui. Vai, vai, vai. Eu vou... Agora eu vou atirar, pegar a arma dele. Fica mirado aí. Só apertar a loot aqui, né? Não, ele tem que passar pro inventário, ele vai te passar. Ah, tá. Ele vai me passar, ele vai me passar, né? Olha em volta, olha em volta. Eu tô olhando pra ele. Eu tô olhando pra ele. Passa aí, passa a arma aí, vamos. Revista o caminho. Pega o galão de gasolina também. Ô, ô, ô. Quantas balas que ele tinha? Ele passou 40. Revista, pô. Revista ele. Bota a revista. Bota a revista. Policial. Ô, tia, que já se ganha, só eu vou ficar aqui na sala de reunião aqui pra mim, né? É, cara, é isso. Demorou, mano, demorou. Polícia, pode liberar? Libera, libera, libera. Tranquilo, mano. Bota a seguir sua viagem aí, mano. Vai lá. Vai, então é traficante de droga. Vocês eram pra ter botado a máscara, galera. Aham. Todo mundo esqueceu, né? Ele não viu a gente aqui dentro ainda. Sai de perto, chega. Como é que tira essa porra aqui? Cancela, cancela. Bora, bora, bora. Depois de ver isso. Bora, 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 vai. Tá indo pra onde? Tá indo pra onde? Vai, Chuck. E aí, vamos colocar a máscara já, mano. Bom, ele já meio que... É, coloca a máscara aí, coloca a máscara agora. Qual que é o comando pra botar a máscara mesmo? Máscara? É barra máscara. Barra máscara. Barra máscara. Beleza. Porra, que vacilo a gente deu agora na primeira, hein? Esquecendo de botar a porra da máscara, mano. Ó, pra ver, eu coloquei isso aí. Ué, como é que você colocou essa máscara, ô Diogo? Máscara terrorista. Ah, tem como. Vai, ele. Pode ir. Galera, bora aqui na favela do CV. Deixa eu entrar lá. Mas tá só de pistola, mano. Pra querer invadir só de pistola mesmo, os caras. Calma aí, pô. A gente tá parado aqui. Não, a gente dá só uma passada. Não, não. Viram esse aí. Tem uma passada aí por dentro? Então vai lá. Vamos ver se a gente vai tomar uns tirinhos. Esse cara deve ficar sempre lá no centrinho, né? Lá no campinho. É, escutando o campinho. O barco já sabe como invadir essa favela aqui. É. Já tá treinado, já. Parece que não tem ninguém, não, mano. Só tem dois CV. Vamos no PCC, tem 5 online. Pode fazer um assalto à loja, vou pegar pra polícia movimentar, pra gente talvez fazer ação. Mas a gente fazer um assalto à loja, mano? Tem que ser... Porra. A gente tem que ter... Assalto à barca até pode, mas... Porra, de pistola, mano? Tem que ter quatro penhéria, pô. Só tem dois, não tem? Dá uma verificada direito, cara. Tem que ver esse negócio da polícia aí. Senão a gente ia tomar uma... Aí, tinha que ter feito o RP ali, de perguntar se o cara era traficante, que... É, eu pensei que você já tinha perguntado antes isso. Eu falei pra dois, não. Era só pra ter pego só a pistola dele, cara, é? Sim, a gente pegou. Peguei a pistola, mano. Mas assim, cara, mas o foco da parada é os traficantes, certo? Então, se ele fosse traficante, pegar a arma dele, mas... Mas se a gente ia perguntar, ele ia falar que não? Era pra ter... Ele é obrigado, ele é obrigado a abrir o... Ele é obrigado a abrir a mala. É, pô, obrigado a vocês. 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 É, então. Ah, já perdemos vocês aí, tô aqui na praça. Essa praça aí, tá? Vamos ver se tem alguém na praça. Vocês estão onde? Tem que ir na praça. Estamos na prefeitura, onde nasce. Na direita. Na direita, mano. Direita, os caras estão na direita. O PCC, cara, tem 5 online. Eles estão com 5 online? O PCC tem 5. E aí, onde a gente vai, então? O PCC é onde? É, era onde era o PCC lá também. Naquele... O PCC é onde era o PCC, né? É, então, tá online. Tá online. Tá online. Deve ter uns 3, 4 online. A favela de uma rua só? É, quer ir lá? Mesmo de pistola, vamos? Bora, bora. Guarda, manda... Ô, 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 Tonhão, manda essa arma pro... O Chuck pra ele guardar dentro do carro. Piora, mano. Vai ter que ser no lugar melhor, cara. Aqui, ficar aqui é meio ruim. O 4, 13, quem é? É... Eu acho que é... O PCC. Vira direitinho aí, ó. Vira direitinho, entradinho aqui. Isso vai te passar a arma, então, ó. Sai do carro pra não... Pare. Não, é melhor todo mundo sair, senão... Era só um sair que enviar... Ah, fica aí, fica aí. Fica aí, fica aí. Fica aí, manda a ver. Você aperta a porta do botão, deu uma 3A, parece ser... Enviar... 40... Foco tá demorando muito aqui. Enviar... Pronto. Bora. Pode ser a PF, galera, olhando a gente. Se livre. Será, mano? Meteu o pé. Vai ser aí? Vambora, vambora, vambora. Cara, tem 33 de 32 no servidor. Quer esperar a gente vai parar, pra eu perceber alguém parar de lagar aí? Não, não. Acho que tá tranquilo. O negócio é o... É lag no servidor mesmo, de vez em quando dá, mas... Vai lá. É, o meu também tá lagando pra caramba. Ah, quando chegar na favela, para, pô. Mas cuidado, que essa região tinha policial, cara. Fica passando por aqui, não. Cara, RP com a polícia, lembra, galera? Não pode sair atirando. Tem que tentar explicar... Não, foi como a gente falou, a gente não vai atacar a polícia. É, tipo, mas se ela... Só se for ela vir atrás da gente. É, se ela vir atrás da gente, não tem como, né? A gente não vai... Não sai alvejando, entendeu? Sim, sim. Se eles começarem, se eles começarem, obviamente, mas... Se eles pararem, a gente vai sair do carro com arma na mão? É, aí a gente vai se entregar, sim? Cara, pra eles, cara, pra eles tem que, tipo assim, irmão... Tentar passar a imagem, tem que ter problema, e focar os caras, tá ligando? A primeira vez, uma coisa é a gente tentar negociar. Tipo, mesmo se você tiver com arma. Não entra não. Aí, vamos ver o papo deles, né? Não entra não, tem duas duas pra entrar, cara. A gente pode entrar em casa. A gente pode entrar por aquele lugarzinho da vinda e tal. É, cara, eu só confundi aqui, ó. Quer passar de carro logo, primeiro de passar a pé? Vamos passar primeiro de carro, pra ver se tem alguém. Passa só um, um fico lá de fora. Vocês passam rápido e atravessa a favela. E a gente ficou lá. O que é que era? Não era aqui, ó? Não, você passou. Você passou da entrada. É lá na outra rua, né, não? É a próxima esquerda aí. Esquerda aí, tia. Vai pegar a esquerda. Não, não, volta. Não, calma aí. Volta. Aqui não tem como entrar, cara. Entendi, entendi. Pera aí. Caiu o seco. Eles ficam já mais nessa rua aqui, velho. Caiu, essa rua assim, ó. É aquele biquinho ali, sabe ligado? É, aqui que vem. Nessa rua aqui que eu tô mirando. É, dá uma passada só pra ver se vai ter alguma coisa. Melhor do que passar a pé, né? A gente tá olhando aqui, a gente tá olhando. E aí, Isaac Borges, serem bem-vindos. Ainda nada aí. Ninguém apareceu, botou o cara. Quer passar lá na frente? Naquela lá na parte da frente? Finge que foi embora. É, finge que vai embora ali, mas... Pô, não, mas a venda é ali, ó. A venda é naquele negócio. Se o cara tiver agachado ali, ele viu a gente, mas a gente não vê ele. Será? Aquele vermelhinho e azul? É, acho que é. E aquela... Isso aí. Vamos passar ali de novo, passa de novo. Passa os dois carros agora. Passa outra duas. Passa a vontade disso, outra duas. Vai, Diogo, pode ir lá também. Vai reto, vai reto, vai reto. Vai naquele outro bequinho lá também. Tem gente lá? Sei lá, só pra dar. Só pra ver, né? Vai lá, bicicleta, mano. Eu sei também que era. Bicicleta tinha parada. Junguei, né? Esses caras devem estar fazendo alguma coisa, tá ligado? Ó, tem um carro parado ali, ali atrás, ali, calçaveirinha ali, é de que, mano? Não. É, dá uma olhada naquela sadeira ali. Ver lá, ver lá, ver lá, ver lá, aquela sadeira lá. Se tem alguém aqui por perto. Tem uma bike ali, hein? Tem uma bike ali em cima. Será que é NPC ou é play, mano? Essa rua aí, ó. Dá uma olhada aí, vai reto. Tem um reviro em cima, né? É, dá uma olhada naquela bike ali na direita. Vai lá. Ah lá, não. NPC, NPC. Tem ninguém no carro, não? É, 10 NPC. Não vi, não. Ah, tem muito sadeira aqui, mano. Não é... Tem. Caralho. E aquele lá no fundo, lá? E aquele lá no fundo. É, NPC também. É de mochila, pô. É um trabalhador. Caralho, aqui é o lugar da saveira, mano. Só tem saveira aqui, velho. É a facção que deve vir lá pros caras aqui da redonda. Alguém quer que eu vou fazer a salão junto? Já tem cinco, hein? Pode seis, acho que o máximo é seis, né? Não, é cinco. É cinco. É cinco. Nossa, tô aqui na... Eu tô na mansão e vou morrer de seco. Vamos meter a lojinha logo. Aluga a moto aí. A moto acho que é 3.500 pra alugar, pô. Bom, derrubou um postão, hein? Engraçado que ele nem passou perto do poste e derrubou um poste, pô. Deixa eu ver qual favela, deixa eu ver. Cara, o PCC aqui não é na favela do Elipa, cara. Só estou confundindo. Não, eu olhei. A favela do Elipa é o ADA. Vai na outra favela, pô. Vamos lá na outra favela, vamos ver se tem alguém lá. A favela do ADA lá onde a nossa é a do PCC. Quer ir lá na ADA? Mas tem ninguém lá no Discord. Tem ninguém lá no Discord a mais. Vamos fazer a lojinha logo, pô. Bora, bora meter a salta, então. Bora, bora lojinha. Tem alguma perda da nossa casa lá de cima, né não? Vai ficar muito ruim, cara. Se a gente der fuga pra lá, os caras vão ir pra lá. Pô, o que que é Uber de Yates? Uber de Yates. Essa aí, ó. Qual que você marcou, Tiago? Deixa eu ver aqui. A mais pra direita no mapa. Aqui é lá onde pegava o caminhão lá no... Pegava o caminhão no servidor. Sozinha lá, né? É. Vamos embora, bora. Só vai, só vai. Direita aí, pega direita aí. Quer que eu diride ou... Não, por enquanto eu vou lá. Eu acho que onde tem favela tem... Mas aqui eu tô falando, CV tá onde, tá bom? Só tem dois, mas tem... Eu vi um cara de Ferrari passando por mim. Ele parou e pegou o carro. Carrão da porra esse aqui, velho. Dá medo dos caras, CV aí. Tamanho do bicho, velho. Já pensou, mano? Se pudesse botar mais gente, imagina subir quatro carros socados com quatro pessoas. Descente de novo saindo do carro, assim, blá, 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 blá. Terceiro eu tenho comendo. Rapazela, tem que dar uma olhada, saber se pode roubar, mano. Quantos PM tem? Tá sem PM. Então, já não pode. Sério isso? Não tem como mandar mensagem pra perguntar quantos policiais online, assim, não tem isso aqui, não? É, vocês podem suportar. É, quantos PM e PTR. Seja esposa, se tiver. Quer fazer a ronda na colheita? Quando eu tava logando, eu vi um PM AFK lá na prefeitura. É, vão nas colheitas dos caras, tá ligado? Só saber que é o... É o 48, eu acho. Mano, eu vi um cara de rua 46. Mano, eu tenho que ver. Foi o 48 e 46. O cara era do CV, mano. O cara tinha uma roupa vermelha, um jaleco vermelho e uma... tirou uma Ferrari. Não, é CV não. Ah, é do PCC, a casa de papel. Eles estão parecendo ser esse coisa agora. Não, 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 era a roupa do... Vou lá encher o tanque, vou lá encher o tanque lá, mano. Ah, não tem nenhum PM. Acabei de encher, mano. Acabei de encher, mano. Acabei de encher, mano. Então, sobretudo, entendeu? Não é um macacão vermelho, não. O cara tirou uma... eu tirou uma Ferrari, cara. Ferrari. Não precisa dar a volta, não. Vai na contramão aqui, vai na contramão, hein. Peraí que a gente falou que isso aqui é a contramão. Entra aí, entra aí, entra no posto, hein. A laginha é essa daí. Meu Deus do céu, velho. O que que houve? O que foi? Você explodiu, calma. O que que houve? Você bateu ali num posto ali, explodiu tudo. Vou lutear vocês, velho. Eu não bati nada, velho. Da mim pra choque na hora da explosão. Bateu no posto e explodiu tudo, velho. Vou lutear aqui, velho. Caralho. Suicida, bem... bem, bem na tela. A gente abre... a gente abre... a gente abre ninguém. E o outro tá vivo, cadê? Tu que é se tão vivo? Cadê? Tu que é se tão vivo? Cadê? Seus teus... Pichão, eu to roubo a hora. Ô, lute eu aqui, mano. Lute, eu vou morrer. Lute aí, que tá louco. Ih, já morri, caí de servidor, sei lá. Caraca, o servidor, mano. Ih, você iniciou o servidor, mano. Vai, 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 vai. Ele não, ele não, ele não, ele já caiu. Tomar no cu e eu me fudi, velho. Ah, rapaziada. Parece que eu me fudi, só eu, velho. O Samu apareceu pros caras e eu caí. Que beleza, hein? Ai, carai. Então, espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa aquele like, valeu. Compartilha. Até o próximo. Fui.